Música Mais um vídeo de costura aqui no canal E hoje nós vamos fazer essa blusinha que eu estou usando Que é uma blusa muito linda, muito fresquinha para usar no verão E super ideal para quem está começando a costurar Porque ela é muito fácil de fazer Para fazer minha blusa eu usei 80 cm do crepe Donatella Na verdade sobrou um pedacinho, então 70 cm já daria E usei também um lastex pequeno da cor do meu tecido Para fazer esses efeitos de franzido aqui A minha blusa tem esse efeito franzidinho aqui na gola, na manga E também aqui na parte de baixo, que ajusta bem na cintura Dá um efeito bem legal, eu gostei bastante E como eu falei, ela é muito fácil de fazer Então vamos lá costurar? Música Então gente, para fazer minha blusa é muito simples Vou pegar aqui o meu tecido e vou dobrar ele em contra na orelha com a orelha Depois eu vou dobrar ele de novo Então junto aqui com as duas orelhas vai ter outra parte dobrada do tecido Música Então vou pegar minha blusinha de malha que eu uso como molde E dobro ela e colocá-la dobrada em cima do meu tecido Que já está dobrada também Só que eu não vou colocar dobra com dobra Eu vou deixar a dobra na minha blusa distante aqui Quatro dedinhos da dobra do meu tecido E lembre também de deixar um espacinho ali em cima do ombro também de quatro dedinhos Você pode fazer como eu, riscar aqui antes de cortar Então com o giz de cera eu comecei a riscar aqui o decote Risquei o decote aí bem redondinho E quando chegou na parte do ombro Em vez de seguir a linha do ombro Eu subi ali quatro dedinhos para fazer bem mais alto Porque a gente vai dar todo esse efeito de franzidinho aqui Então tem que ficar maior nessa parte Depois que eu desenhei o ombro Eu sigo desenhando aí a barra da minha manga E depois eu comecei a desenhar a parte de baixo da manga Já passando ali para a lateral Fazendo o desenho bem certinho aí Música A barra da minha blusa eu fiz seguindo a minha blusa de molde Eu já posso fazer o tamanho desse molde Porque quando eu for fazer a bainha ela vai diminuir um pouquinho E vai ficar no tamanho que eu quero Agora eu corto a minha blusa todinha aí nessa linhazinha que eu fiz o desenho E fazendo desse jeito eu já cortei a parte da frente e a parte das costas de uma só vez Música O corte é só esse Vocês podem ver que ele fica aí bem amplo Bem grandão Maior do que o tamanho que a gente usa E é assim mesmo porque a blusa é toda fofinha A gente vai ajustar tudo com lastex depois Então agora nós vamos começar a costurar Eu vou começar unindo frente e costas Então eu coloco as duas partes direito com direito E vou fazer uma costura fechando os ombros e também as laterais Eu faço essa costura no ponto reto E passo no ponto zigue-zague pra dar acabamento Agora eu vou fazer bainha em todas as outras partes Então eu faço bainha no decote, na manga e também na barra Eu fiz uma bainha bem fininha porque esse meu tecido é um crepe E pra dar esse efeito bem delicadinho assim a gente precisa fazer uma bainha fininha Então dobra em meio centímetro pra dentro e mais meio centímetro Faz essa bainha Se você tá começando a costurar agora e sentir dificuldade Dobre tudo Passa ferro, alfineta, alinhava Enfim, faz o que for preciso pra ficar bem certinho também Com a nossa blusa toda com bainha Agora nós vamos passar o lastex pra ajustar aqui esses passos que são justinhas Então pra trabalhar com o meu lastex eu pego ele e enrolo ele na minha bobina Manualmente mesmo e sem esticar E eu coloco na minha máquina como se eu estivesse colocando uma linha comum Agora é só costurar como se a gente estivesse costurando com uma linha normal E o lastex já vai dar esse efeito de franzido na nossa blusa Eu comecei a passar o meu lastex a mais ou menos um centímetro aqui da bordinha Pra dar esse efeito assim de babadinho E aí eu fiz isso na manga, no decote e na cintura como eu já falei Na cintura e aqui na manga eu passei três carreirinhas de lastex Uma distante da outra mais ou menos de um centímetro E aqui no decote eu passei só duas carreirinhas Porque assim eu achei que o decote tinha maior possibilidade de ficar mais aberto Feito isso a nossa blusa tá prontinha Ela fica toda fofinha assim Mas na hora que veste ela fica super legal no corpo Se você usa ombro a ombro dá até pra usar aqui ombro a ombro Enfim, essa blusa é muito versátil Dá pra você fazer com vários tecidos e várias estampas também É bem legal pra você treinar e a costura é uma técnica diferente que é o lastex Esse foi então o nosso passo a passo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Clique bastante aqui em curtir nesse vídeo Compartilhe aí pra suas amigas Se você tá chegando aqui agora Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ative também o sininho pra receber os próximos vídeos E me siga nas minhas redes sociais Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo Então é isso, espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e até logo! Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!